E aí, pessoal, beleza? Episódio 4 de Skylander da nossa série aqui do canal, que está fazendo muito sucesso. E ocorreu um imprevisto, eu acabei perdendo o arquivo de áudio desse episódio. Eu tinha dividido ele em três partes, porque as pessoas estão pedindo para dividir em três partes, porque ele está ficando muito comprido, a parte 1 e a parte 2, e está cansando as pessoas. E isso me deixa triste, porque eu vejo lá quantas pessoas viram a parte 1. Aí está lá, ah, 50 pessoas viram a parte 1. Aí eu vou ver quantas viram a parte 2, apenas 15. Então isso mostra que as pessoas não estão se interessando. Então eu não sei se é porque não gostaram do jogo, ou se é porque está muito cansativo. E por isso eu ia dividir em três partes, e não ia colocar todas de uma vez, para deixar uma expectativa. Eu sou o level 4. Slaves Lingers está no level 3. É, chapter 4. Slaves Lingers está no level 3. E esse é o level que vocês vão conhecer o último Skylander, o último elemento que vocês não conhecem, que é o elemento de ar. Exatamente, ar vocês é o único que não conhecem. Ok? E como vocês viram no vídeo que eu já coloquei no canal, vou deixar o link aí embaixo, é o aviso, é o vídeo aviso, para vocês escolherem um novo Skylander para usar, porque não está nesse vídeo, mas eu já gravei alguns episódios e Flames Lingers já atingiu o level 10. Portanto, eu tenho que mudar o Skylander para o detonado. E lá estão as opções para vocês escolherem, ok? E põe nos comentários, podem aparecer no comentário de qualquer episódio do Skylander, de episódio 1 até o episódio 6, futuramente quando eu for por o 5 e o 6. E aí vamos ver um Skylander que vocês já conheciam, que é o Stump Smash. Eu acho que vocês já conheciam, pelo menos. Stump Smash eu acho que é um Skylander muito bom, ele é muito forte, só que ele é meio fraquinho. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Call of Duty, vou falar um pouco de coisa diferente. Porque no último vídeo que eu pus o gameplay de Call of Duty Black Ops, eu falei que MW3 para mim foi um completo fracasso. É, eu usei essas palavras. E para mim realmente eu não gostei do jogo. E teve gente que se sentiu encomendada porque achou o MW3 muito bom. E essa é a minha opinião, então eu falo o que eu quero porque é a minha opinião, não sigam a opinião. Se vocês gostam do MW3, joguem MW3, porque vocês irão se divertir muito. Mas não é o meu caso porque eu não gosto muito desse jogo. E... então a minha opinião, né, não é um Call of Duty que eu gosto muito. Para mim, na ordem de Call of Duty de top 5, ele estaria em quarto dos que eu mais gosto. E último, MW1, Cod 4. Em quarto, MW3. Em terceiro, MW2. Em segundo, World of War. Em primeiro, Black Ops. Porque Black Ops foi um jogo que eu joguei muito. Cod que eu mais me diverti. Não por causa de arma, bugs. Porque MW2 sim é um jogo bem melhor na parte de gráfico. Jogabilidade. Mas Black Ops foi um jogo que eu mais me diverti. Por isso eu acho... Eu gosto mais do Black Ops e deixei ele na primeira posição do que eu acho. O dano aqui para o nosso amigo Flameslinger. E... Bom, como eu estava falando no começo do vídeo, eu consegui... Eu estou gravando pela segunda vez esse vídeo. Eu consegui dividir em três novamente. E... É um maior trabalhão fazer o primeiro vídeo, mas tudo bem. Tudo pelo canal. E eu estou vendo que estamos atingindo um vídeo passado. Eu coloquei que eu estava feliz porque eu estava quase atingindo 700 inscritos. 700 e poucos inscritos. E no dia seguinte eu fui ver e eu já estava com 800 e poucos. E eu pensei... Que isso, meu? Voou! Todo mundo começou a ver. E estamos com quase 900... Não. O que eu estou falando? Eu estou inscrito o quê? Estou doido? Nossa, bebê. Não. Visualizações. Perdão. Não são inscritos, não. Inscritos eu estou com quase 30, tá? Não se assustem, não. Visualizações, eu estou falando. Perdão pelo erro. Mais 700 visualizações eu quase atingi. E agora eu estou com quase 900. Rumo a 1.000. Sendo que eu estou com poucos inscritos. E isso é bom porque mostra que as pessoas estão interessadas nos vídeos. E... É isso. E... Estamos chegando ao finalzinho dessa parte. Não se esqueçam de ver a parte 2, ok? Valeu, pessoal. Falou. Vejam a parte 2. Falou. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.